Agora a gente vai resolver o outro problema que eu falei anteriormente, que é escrever JavaScript e HTML no mesmo arquivo. Porque isso é sinônimo de desorganização. Você não deve escrever HTML e JavaScript no mesmo arquivo. Index.html foi feito para conter código HTML e o seu JavaScript, a gente vai escrever em um arquivo separado, dedicado só para isso. Então vamos lá, como que vai ser isso? Olha só, eu vou pressionar Ctrl Shift E para exibir os arquivos que eu tenho aqui nesse projeto. Por enquanto é só o index.html. Vou clicar com o botão direito aqui e vou em New File para criar um novo arquivo. E a gente vai criar um arquivo app.js. Isso vai dar Enter aqui. O arquivo já vai ser aberto. Então agora, dentro da sua pasta você tem o app.js e você tem o index.html. E os dois estão no mesmo nível, né? No mesmo nível da pasta. Fechou? Vou dar um Ctrl B aqui para fechar essa aba. E quando você quer navegar entre dois arquivos abertos no editor, você pode segurar Ctrl E, Page Up, Page Down. Você vai conseguir navegar entre os dois da forma com que eu estou mostrando aqui, tá bom? Ctrl, Page Up, Page Down. O que a gente precisa fazer para escrever arquivo JavaScript aqui nesse app.js e ainda assim, vincular esse arquivo aqui no index.html para que quando o browser carregue o index.html, o nosso JavaScript vinculado também seja executado. Olha só, se você vier aqui, recortar esse console.log, né? E salvar aqui o index.html. e vir aqui no app.js e colar esse console.log e salvar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente ainda não especificou que a gente quer que esse app.js seja vinculado a esse HTML. porque se a gente vincular esse app.js a esse HTML, toda vez que esse HTML for carregado no browser, no navegador, o nosso código JavaScript vai ser executado porque ele está vinculado a esse HTML. Mas como que a gente vincula, né? Bom, você vai fazer o seguinte. eu vou remover os espaços e a gente vai deixar abertura e fechamento da tag script na mesma linha. Então, eu vou deletar esses espaços. Vou deixar dessa forma. Feito isso, para a gente linkar o nosso arquivo o nosso arquivo .js aqui, você vai vir aqui nessa tag script de abertura após ela e antes do sinal de maior que você vai inserir src igual e aqui ele já preencheu automaticamente caso não preenche automaticamente para você você vai inserir aspas duplas. Início e fechamento de aspas duplas, tá? Dentro dessas aspas duplas você vai inserir o caminho do seu arquivo tá? Caminho do seu arquivo .js e aí ele vai ser executado toda vez que o index.html for carregado. como que você insere isso? você vai inserir ponto barra e aqui ele já vai te dar a opção ele já vai te mostrar, ó aqui nesse diretório tem um app .js você vai inserir app .js e vai salvar observa que ao salvar se você tiver feito isso aqui certinho ou seja, se você tiver acabado de vincular o app.js no index.html já é exibido o resultado do código javascript que está aqui no app .js então, toda vez que você salvar o app .js, por exemplo, agora por exemplo, 2024 vou salvar já mudou automaticamente porque quando você salva esse app .js o live server vai fazer o index.html ser recarregado no navegador e quando o index.html é recarregado essa tag script está vinculando o código javascript que está aqui no app .js e esse código vai ser executado beleza?